Boa noite, meus amigos. Na última semana foi discutido na Câmara de Vereadores uma proposta do vereador Durigon que prevê que as crianças cujos pais são separados, ou melhor dizendo, cuja mãe é solteira, teriam acesso privilegiado às vagas nas escolas de educação infantil, as chamadas creches. Segundo o vereador, todas as crianças teriam direito e acesso às vagas. Entretanto, as vagas prioritárias seriam para aquelas crianças cuja mãe tem a necessidade de estar trabalhando para manter a subsistência, o provento, o sustento destas crianças. Uma proposta bastante polêmica que gerou discursos e muitos debates acalorados. Um dos agentes políticos presentes chegou, inclusive, a mencionar que a proposta é um incentivo à prostituição. Sim, meus amigos, que as mães cujo pai da criança não assume as filhas foram associadas ou vinculadas a esta atividade. Bom, não bastasse esta associação absurdamente pejorativa, nós tivemos uma tentativa de correção, ao que o vereador, abre aspas, diz ter realizado vários partos de mães solteiras e que nem todas, nem todas eram mães, eram prostitutas, embora fossem mães solteiras. Vejam só, meus amigos, comportamentos como esses são intoleráveis do ponto de vista social ou cidadão. São prejudiciais a democracia, haja visto, que cria um processo de litigância e mesmo de inferiorização. São, não apenas a mulher cuja maternidade acaba enfrentando sozinha, mas também a própria democracia em si, à medida que nós saímos dos campos dos argumentos e acabamos adentrando em outras esferas que talvez não fossem adequadas a um poder municipal. Fica aqui, então, o registro do acontecimento e a sugestão de que as pautas que são discutidas na Casa Legislativa devem ser acompanhadas um pouquinho mais de perto pela população. Afinal de contas, transcorrem-se cinco dias do fato e não há qualquer menção ou mesmo manifestação por parte das mães solteiras ou, quem sabe, dos moralistas de plantão que entendem que toda mãe solteira é, no fundo, uma prostituta. Fica aqui o recado para que as pessoas, então, acompanhem as atividades legislativas e que façam os julgamentos que acharem convenientes e necessários. Um abraço, uma boa noite e um excelente final de semana. Um abraço, um abraço, um abraço.